Olha a impressão minha, eu estou a engordar-te um bocadinho. É para a peça. É para a peça. Então já falamos da peça, porque por já tu falas baixinho. Eu falo baixinho porque é para... 760 a 100. Eu vou falar mais baixinho porque é para aquelas pessoas que têm menos de 50 anos e não têm problemas auditivos. 760 a 100. É o número para o qual deve ligar, paga 60 sétimos mais IVA e habilita-se a ganhar o prémio garantido desta manhã que é de 4 mil euros. Portanto, a pessoa escolhida pelo computador ganha logo. Mal está já a conversa com uns 4 mil euros, valor que depois vai ser enriquecido com outros valores. Os apontados pela roda ou então com o jackpot de 10 mil e 400 euros. Aqui quem roda... É você. Muito bem. 760 a 100. Para mais de 50 anos. É para ligar, é para ganhar 4 mil euros no mês. Agora que precisava de gritar, não consigo gritar. Estou a falar tão baixo. Estás sentado? 760 a 100, 900 é para ganhar no mínimo 4 mil euros, no mínimo, porque depois pode ganhar o jackpot também de 10 mil e 400 e até as outras quantias de 100, 200, 300, 400, 500 e até outros mil euros. E aqui quem roda? É você! Olha, passo-lhes a apresentar o boníssimo lote de atores que hoje nos faz companhia. Estou aqui para falar da peça A Curva da Felicidade. João Carvalho, Luís Aleluia, Luís Mascaranhas e o outro. Vitor Espadinho! Para o Vitor, só tem sido mimos desde que ele aqui entrou. Não, 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 mas é que isto é uma longa história de muitos anos. É muito engraçado. É para contar lá a vossa história, como é que vocês vão parar todos ao mesmo apartamento, tudo a morar junto? Como é que é? Esta peça é muito engraçada. Esta peça é muito engraçada, vamos para... É o que eu vou a falar, hein? Vamos embora. Ele não para, não deixa falar ninguém. Não, esta peça é uma peça... Fomos convidados pelo Celso para fazer este espetáculo. Ele é o ensinador? É o ensinador, o Celso Cleto, no Auditório Uníssimo Milhós em Oeiras. É um espetáculo engraçadíssimo. É um espetáculo que tem muito a ver com a vivência dos casais e das reparações. E no fundo esta vida, esta vida que hoje nos corre... Mas vocês são quatro homens já sem mulher? Não, 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 não. Não, 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 não. Há sempre mesmo que esteja afastada. Há sempre uma mulher que deixe que esteja afastada, porque ela influencia, não é? Eu tenho quatro, eu tenho quatro. E eles vão parar todos na minha casa? Na ficção ou na realidade? Nas duas coisas. Então, mas eles vão parar há um pouco a casa porque querem comprá-la? E depois acabam por não vender a casa e depois faz ali um metante final, depois com um desfecho natural, não é? Mas é muito engraçado. Mas eu acho que a peça tem muito a ver, a trama tem a ver também com as fragilidades dos homens perante uma separação, por exemplo, e não só. É isso? É, exatamente. Passa agora para o Luís Alagulia, vá. Não, a peça fala, é pertinente porque fala, de facto, dessa submissão, que acaba por acontecer na relação um subjugo ao outro. E ao fim de 20 anos há uma ruptura, separam-se por interesses particulares, cada um vai à sua vida, e a verdade é que um deles, aquele que ficou submisso durante 20 anos, não sabe onde é que estão os óculos, não sabe onde é que se arrumam as coisas, sei lá, uma camisa, etc. Não sabe nada? Não sabe nada. E isso acontece. Fica perdido? Fica perdido. A peça tem um excelente texto, uma boa estrutura, é do Eduardo Galan e do Pedro Gomes, são dois espanhóis. Está um êxito fantástico em Espanha, teve oito anos em Madrid, está a fazer um êxito no auditório Início Minhos e Oeiras. A estrutura da peça é muito boa, o texto é muito pertinente, muito atual, as pessoas reveem-se nesta peça e depois tem a distribuição do Celso, ele conseguiu criar, quando nós temos um perfil diferente. Qual é o teu? O meu é um psicólogo e que domina depois, porque ele é muito fragilizado, ele está muito frágil. Quem é o João? O João é o dono do apartamento, é o que está realizado numa relação, eu o subjugo, acaba aliás por ficar com o apartamento, ficámos aliás todos com o apartamento, mas eu tenho ali uma relação de autoritário e pronto. Domínio. E qual é o teu perfil na personagem, Luís dos Caranhas? Eu sou o papel de embrulho. É porque sou o homem das mudanças, de maneira que aquilo há muita coisa para embrulhar e para carregar. Então sou uma personagem que precisamente abre a peça com o João, em que a partir daí pela nossa cena, que é a primeira cena, se percebe a situação, não é? Para os espectadores compreenderem tudo o que está a acontecer. Mas também é advogado. Mas também sou advogado. Tira o recurso na impendente. Não é que isso nós estamos a atravessar a maneira aqui, pronto, olha. Ao domingo, ao domingo. Ao domingo. Pronto, e depois saio, depois aparecem as outras personagens e depois no final juntamos-nos todos, geralmente naquela competição de quem é que quer ficar com a casa, quem é que vai ficar com o apartamento e surgem essas situações todas extremamente cómicas. Pronto, já ouvimos todos. Ah, não, ainda falta ali o outro. Falta o outro. Bem, então, até amanhã. Está engraçado isto. Ó, Vítor, e qual é o teu perfil? Na personagem. Na personagem. Bem, eu sou amigo do dono da casa. Sou o grande amigo dele. E, portanto, isto resumindo, o João de Carvalho é corno. O João de Carvalho é corno. Ele é psicólogo, ele é advogado, mas tirou um curso ao domingo por fax na Independente. Ou é o quinto. E eu sou o das mulheres. É de ouvir. Na ficção. Na ficção. E é produtor de televisão. Ah, e sou produtor de televisão. Mas aí eu vou registrar ao teatro. É. Todos sois homens de teatro. Sabes que o Celso ensinou isto em Espanha. Eu nem sabia. Aliás, ele levou a Eunice Milhoso agora em plena grande dia. Grande sucesso. É um grande ensinador. E eu estou muito satisfeito de trabalhar com ele. Eu só não estava a contar é que isto fosse um sucesso tão grande. Porque é um teatro em Ueiras, percebes? Mas nós estamos já... Mas já é uma sala de teatro com concorrentes. Já, já, já. Já passaram por lá grandes nomes, inclusive a Eunice Milhoso. Já lá teve duas ou três vezes. É verdade. Com grandes sucessos. Com grandes sucessos. Com grandes sucessos. Miss 10, exatamente. E, pronto, eu não estava a contar que fosse assim um sucesso tão grande. Já estamos ocupados até ao fim do ano. Vamos ao Casino de Estoril. Vamos... Já temos datas marcas no Rivoli do Porto. Está a ser um grande sucesso e é muito bom estar no teatro nessas condições, não é? Com público. Tu não tens saudades de... Eu faço muitas palhaçadas aqui, mas eu também não tenho o vosso gabarito, não é? Enquanto à toa. Não, mas também não é a toa real. Estás a ver que eu sou humilde. Eu tenho visto algumas coisas. Hã? Eu tenho visto algumas coisas. Sendo tristes. Olha, eu queria-te dar os parabéns a ti e à Cristina pelo programa que vocês estão a fazer. A tua cara não é estrela. É absolutamente fora de sério. É, mas o Mércio é de concorrente, essencialmente. Fora de sério. Fora de sério. Fora de sério. Isso não. Ah, obrigada por esse... Obrigada. Olha que elogio vindo daquele senhor. É mesmo para guardar. Valoro. Valoro. Agora, alguma vez algum de vocês se entusiasmou por uma mulher mais nova? E na peça também? Ui, aquele sim, aquele malandro. Ui, como é? Não, eu estagnei. Porque eu, quando tinha 17 anos, gostava de mulheres com 30. E aos 70 continuo a gostar de mulheres com 30. Tu gostavas aos 17 mulheres mais velhas? Gostava, gostava, gostava. Porquê? É pá, porque elas ensinavam-me tudo. Agora entramos no mundo quando nós ensinarmos, não é? Eu, por acaso, olha, a minha esposa é 26 anos mais nova do que eu. É? É. Estás a falar sério? Sério? Mas na peça ou na vida real? Na vida real. Que engraçado. Na peça nem a conheço. E o que é que ela viu em ti? Olha, e o que é que ela viu em ti? Estou brincar contigo, Luís. Estou brincada contigo. Estou provocando. Qualquer coisa que eu não tinha visto. Ao Luís, posso perguntar-te, nós estamos a falar de uma relação, no teu caso, de quantos anos já? Pai, os 30. 30 anos. 30 anos, por favor. Mas na peça ou na vida real? A do João, então? 30 também. 30 também, a do João. 30 também. São as duas. Mas eu, por acaso, eu conheço a minha mulher na peça. Porque a minha mulher na peça, e foi por uma teimosia dela, tem graça, porque as vozes que estão gravadas, porque existe um telefonema, vários telefonemas gravados. É da tua mulher? É da Alexandra Leite. Que é da nossa querida colega Alexandra Leite, que nos veio dizer, veio dizer, só eu é que faço. Eu é que faço a voz da tua mulher. Que era para poder desbundar em cima de mim, gravar com um, que é que ela gosta. Tu não foste parido, foste vomitado, aquelas coisas. Eu não gosto de dizer que é muito agradável. Eu rindo. Eu rindo. É uma imagem linda. Uma portuguesa de... Exatamente. Fomos-te para a rua fazer perguntas? Vamos. Em relação a isto. Homens mais novos, mulheres mais novas, Araújo. Já alguma vez se interessou por um homem mais novo? Já. Por acaso comigo nunca aconteceu. Foi sempre. Sempre qualquer relacionamento que eu pudesse vir a ter, a princípio seria com alguém da minha idade. Era capaz de se relacionar com um homem mais velho, assim, muito mais velho? Muito mais velho. Não sei. Uma coisa que não se prevê, acho. No seu caso, por exemplo, acha que se podia relacionar com uma pessoa mais velha ou uma pessoa mais nova? Sim, sem dúvida. Desde que houvesse afinidades? Acho que sim. Já pode resultar como não pode. Luís confirma que resulta. É verdade, já há rousanitos. Quantos? Três. Temos quatro. Para ele, ele é. Ele trabalha na décima. Cada um melhor que o outro. E ele trabalha na décima. Desculpe-me, já há trinta e eu há três anos. Ah pá, vocês são muito engraçados. Realmente o Celso Petro teve olhinhos para a Constituição. Não é? Ou seja, vocês na vossa curva de felicidade estão lá em cima. Todos agora. Eu já não gosto de mulheres mais velhas, senão de aula tinha que ter cem. Mas ninguém diz a idade que tu tens, portanto, tu tens um jovem. Olha, estão-se a divertir com a peça. Muito. E entre vós. Muito, muito, muito. Porque as coisas têm que continuar também. O ambiente é espetoso, é muito bom. O ambiente é espetoso, é muito bom. Ele até está um bocado monótono, porque não acha-te isso nenhum. Não, é só. É pá, porque a gente às vezes nota... Oh Luís, tens a comer-me de espalho. Estás aí, susscadinho. Não, eles falam. Eles falam, eles dizem quando dizem... Ah, aleluia! Ai, um trocadinho! Passou por aqui o Júlio Isidro. É um trocadinho à Júlio Isidro. Um abraço, Júlio. É um trocadinho à Júlio Isidro. Ele é um mestre dos trocadinhos. Não, é muito divertido. Porque ainda por cima acontece uma coisa que há um entendimento tão grande entre nós. E tu sabes que isso é muito difícil. Chegar a algum colega ao pé do outro. É pá, olha, estás a fazer mal disto. Se calhar se fizeres assim, não sei o que. É difícil. Até porque são profícios de égues, não é? Conosco, não. É pá, é pá. Ó João, estás a enganar-te ali, porra. Não dês o tempo assim, dá o tempo de outra maneira. Encurta, dá-lhe mais rápido, não sei o que. Funciona melhor. Dá-lhe mais rápido é uma boa. Mais rápido é uma coisa. Depende, às vezes mais devagar é melhor. Bem, é melhor. É melhor ficarmos com o tempo. É melhor parar-me mesmo. Nós temos 10 milhetes duplos para oferecer. Ir para casa, para quinta-feira. Outros 10 milhetes duplos para sexta. O que fizaste? Outros 10 milhetes duplos para sábado e outros tantos para domingo. Portanto, são 40. São 40. Ligue já para o 214346363 e não perca esta oportunidade de ir ao auditório Unice Minhoz, em Oeiras. Um beijinho para a Unice. Que penso que, penso que não, que é o mesmo. É verdade. A Unice Nacional está a recuperar de uma queda, para ter um expulso e tem alguns hematomas, mas vai recuperar para restriar ou para estrear no Nacional a peça ao comboio da madrugada. Mas, por enquanto, tem a dia de ver esta peça. A curva da felicidade no auditório Unice Minhoz. Parabéns aos quatro e até um dia deste. Até um dia deste. Obrigado. Obrigado.